Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sinistro pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aí informações sobre o Cubo Mágico, vou trazer também skins de graça, um monte de parada de graça nesse evento de aniversário, personagem de graça também, sim, não é só o Tivo, dá pra pegar o Dmitry também de graça, que a habilidade dele é bem roubada. Só que antes de eu começar essa bagaça, eu preciso da tua ajuda de pelo menos mil likes, então bora pequeno gafoto, tu que tá de bobeira aí, tá fazendo nada mesmo, tá assistindo o vídeo, já deixa o likezão aí, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. Pra você pode não ser importante, meu irmão, mas quando tu se inscreve, ativa o sininho, dá o like aí, tu tá me ajudando demais. Se tu conseguiu dar o like, diz aqui embaixo, eu consegui, porque aí eu vou ver que tu é sinistreza pra caramba mesmo, malandrais. Bora começar aqui, temos o Loja Misteriosa aqui, tá vendo? 90% de desconto. Diz pra mim aí quantos porcento você conseguiu, eu consegui 86, diz aqui no comentário quantos porcento você conseguiu, beleza? Vamos lá, tem o recarga de bônus aí. Essa recarga de bônus você precisa de diamante, né, um diamante, todo mundo já sabe disso, pegar o Dimitri e o Tivo. Eu acho que a habilidade do Dimitri é muito mais roubada, entendeu? É muito mais roubada. Porém, galera, ele não tá vindo de graça, tá? Esse aqui tá vindo de graça, mas o Dimitri não está vindo. Aí você vai me falar, pô Adriano, mas tu falou que dá pra pegar de graça o personagem também, o Dimitri? Sim, dá pra pegar de graça, entendeu? Dá pra pegar de graça de um monte de maneira que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, beleza? Continua assistindo o vídeo aí. Bora continuar aqui, 50% de desconto aí na incubadora. Sempre falo, repito, não vale a pena pegar logo que o evento sai, espera mais um pouco que a Garena bota desconto. Tem aí o novo modo, Arena Contra Squad, tá vendo? Complete desafio diário, 20 e... Já vou mostrar isso tudo também. Diga X para as fotos, eu tô fazendo isso aqui também, já vou mostrar pra vocês como que funciona tudo, beleza? Primeira coisa, meu irmão, já vou botar lembrete aqui desses dois eventos aqui, ó. Isso aqui dá pra gente pegar no Torre de Tokens, esse aqui dá pra pegar de graça, esse daqui dá pra pegar de graça, e esse aqui a gente pega de graça conseguindo uns diamantes aí que eu já vou mostrar agora, ó. Primeira coisa, nós vamos clicar aqui nesse bagulhete, nós já sabemos que temos as missões diárias, tá? Missões diárias, joga uma partida, causa dano, tira foto, entra no jogo, você vai coletando todas essas bagaças aqui. Eu já mostrei em vídeos anteriores, se você não viu, você clica aí em cima na direita, ó. Clica aí em cima na direita que eu já expliquei em vídeos anteriores. Eu vou rodar esse bagulho aqui, ó, só pra gente pegar algumas coisas aqui, pra poder ver, ó. Já peguei mais dois Tokenzinhos aqui, beleza. Eu já expliquei pra vocês como pegar muitos Tokens desse, né? E aí eu vou clicar aqui de novo, peguei... Ah, eu só rodei um, que burro. Vai, roda aqui, e rodei mais cinco, vamos ver o que eu vou pegar. Ah, peguei mais Tokenzinhos, certo? E aí o que que serve pra esses Tokens aqui? Você vem aqui no Mosaico de Memórias, e aí você clica aí no Mosaico, meu irmão. Já vou trocar todos aqui, ó, abrir fragmentos aqui. Porque às vezes você já completou os fragmentos, tá ligado? Se você já completou os fragmentos aqui, vai sobrar, correto? Tá sobrando fragmento pra você. E se tiver sobrando fragmento, o que que você faz? Você vem aqui, presentear, e você manda pro ID aí do seu amigo. Aqui é que é a mágica. Vamos trocar figurinha, malandragem. Vamos trocar figurinha. Faz o seguinte, ó. Você vem aqui, você pode pedir seus amigos, ou pode simplesmente botar o seu ID aqui no vídeo. Bota aqui no comentário. Porque todo mundo, vamos se ajudar, galera. Se você já completou algum item sobrando aí, você vai e manda pra outra pessoa aqui. Manda, galera. Vamos completar pra todo mundo pegar aqui, ó, a recompensa de graça aí, o mestre dos amplificadores. Então, ó, você aí, pega aí o seu presente. Pega o ID de alguém aqui e manda presente, beleza? E você que tá querendo um presente, bota o ID aqui nos comentários. E quem quiser mandar pra mim também, ó, é só mandar, meu irmão. É 6772-139-65. 6772-139-65. Esse aqui é o meu ID. E aí você manda pra mim também, tranquilo? Outro evento que tá chegando aqui, ó. Esse música de festa eu já falei. Ainda não tá habilitado, mas vai vir o bagulho do socão aí. E tem aqui o álbum de lembranças. Vocês tão vendo aqui que eu já coletei vários desse daqui, ó. Vários desse daqui. E aí você coleta onde? No bagulho anual. Eu tô precisando desse aqui. Se eu não me engano, eu acho, acho que essa daqui é a Kelly. E essa daqui eu acho que é... Não lembro. Eu esqueci o nome. E aí eu tenho que procurar lá. Você entra nesse evento aqui, festa anual. Vem começar. Uma coisa boa é que toda vez que você entra e sai, já conta como uma partida. Então pra evento de login, isso aqui é muito bom, tá ligado? Pra evento de joga e partida. E aí, ó. Eu tenho que procurar aqui as personagens. Aqui, ó. Eu acho que é a Caroline, hein. Eu acho que era a Caroline. Deixa eu tirar a foto dela. Captura a imagem. Vou tirar aqui que a Caroline, ó. Será que mata as duas imagens? Não sei. Beleza. E aí a gente vai procurando os personagens. Todos eles. Tem um Tiva ali em cima, tá vendo? E cada vez que você aparece aqui, habilita um personagem novo, tá ligado? Então aqui, no caso, eu tenho a Olivia, tá vendo? Mas se eu sair aqui e voltar, olha só. Eu vou ter personagens novos. Então você aí, que tá procurando aí alguns tipos de personagem, é só você sair e voltar. Entra de novo, que toda vez que você entrar, você consegue pegar com parada nova, tranquilo? E aí no final, você vai lá no bagulho do evento, clica no álbum de lembranças. Aí, ó. Completei. Era a Caroline mesmo. Agora, essa aqui é a Kelly. Eu tô no aguardo aí pra encontrar a Kelly, né, malandro? Falta só ela para completar. Eu acho que é a Kelly, né? Falta só ela para completar aí. E aí você vai falar, Adriano, tá bom. E como mágico e personagem que tu falou que era de graça? Então, olha só. Primeiro, o Tivo tava vindo de graça, né? No bagulho de login aqui, você vai pegar no dia 28, 29. Pega no dia 28 que é mais garantido. O Dimitri, cara, você consegue de graça aqui no Kawai, malandro. Faz o download do Kawai. Primeiro, me segue aqui no Kawai, tá vendo? Eu posto vídeo aqui no Kawai, me segue. Segundo, vai aqui no Kawai, meu irmão. Usa o meu código 397560571. Ou faz o download aqui, ó, do Kawai no primeiro link do comentário fixado. Ou na descrição do vídeo. Porque se você fizer o download, tu já ganha uma merreca. Tu manda pro teu pai, pra tua mãe, pro teu amigo. Tu já ganha mais outra merreca. E aí, você consegue, sim, colocar aí diamante. Aí, você vai falar, Adriano, mas eu não tenho conta bancária. Não precisa. Dá pra fazer aí pelo celular, meu irmão. Recarga de celular com desconto. Você faz a recarga de celular e depois joga pra dentro do Free Fire. Não sabe como? Clica nesse vídeo aí na direita, ó. Nesse vídeo aí, eu já expliquei. Você faz isso tudo que você vai conseguir, beleza? Faz o download do Kawai aqui, pra você ganhar diamante de graça. Tranquilo? Outra parada aqui também, que nós temos aqui, é o passe de elite. Muita gente tava falando que o passe de elite ia chegar agora, dia 22, 23. A princípio, de acordo com o Free Fire Club, a gente não tem aí informação. O passe de elite, na verdade, talvez ele chegue agora no dia 30, né? Estranhamente, vai chegar no dia 30, já quase acabando. Porque a Garena ainda não avisou, mas o último chegou aí com o dia de atraso, né? Então, talvez acompanhe o atraso desse agora. E em relação aí às salas personalizadas, a Garena já tem aí uma sala personalizada, né? Que você consegue aí, jogando, né? Você acumular 20 partidas aí no modo gladiador, aí você consegue uma sala personalizada. Agora, a Garena ainda não informou aí sobre esses 5 cartões aí de sala personalizada. Lembrando que a Garena faz o que ela quiser, o jogo é dela. Então, ela pode colocar a qualquer momento. E você vai me falar, e o Cubo Mágico? O que aconteceu com o Cubo Mágico? Então, na gringa, a Garena tá dando, sim, Cubo Mágico pra um monte de gente. No nosso, a gente tem informação de Cubo Mágico talvez viesse no dia 28. Eu ainda acredito que a Garena vai trazer, sim, no dia 28, tá? É uma opinião minha. Eu acho que ela vai trazer, porque ela não iria trazer o Tivo, mas muita gente reclamou que ia vir de graça. Eles colocaram o Tivo de graça também, além de botar na recarga. Então, eu acredito, sim, que ela vai trazer Cubo Mágico, tá? Mas é uma opinião minha. Porque, a princípio, na gringa, eles trouxeram Cubo Mágico. Mas aí tem muita gente falando, ah, mas eles trouxeram Cubo Mágico no mês de junho, no evento de Arraiar aqui do FF. Então, sim, a gente ganhou no mês de junho o Cubo Mágico. Então, a Garena pode chegar e falar, não, não vou dar agora no aniversário. Porém, eles deram na gringa também para o Arraiar. Então, cara, não faz muito sentido, tá ligado? Eles deram na gringa duas vezes pra gente vai dar uma só? Então, talvez, chegue sim o Cubo Mágico assim. Até o momento, nós sabemos aí que talvez ela chegue no dia 28, tá? E o mestre dos amplificadores, você pega daquela maneira lá que eu mostrei pra vocês, que é uma skin de graça. Itens aqui do próximo evento, malandro. Os itens do próximo evento aqui da recarga vai ocorrer aí na terça-feira, dia 24. Que é o emote aí amassando, né? É esse emote aí, ó, amassando, dando uma retada, uma porrada com o menos do malaco. Isso aí. E você faz uma recarga de um diamante. Você ganha aí três caixas do pacote da coroa. E recarga de 500 diamantes aí o emote amassando. Se por acaso você não quer o Dmitry, né? Você guarda seus diamantes aí para pegar este pacotezinho aqui que vai vir na recarga, tá? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é quando você vem aqui em novidade, você vem em gincana de aniversário. Não esqueça desse aqui, galera. Todo dia você tem que responder uma pergunta pra você ganhar o negócio, ó. Qual a música que temos no aniversário do Free Fire? Puts, mano. Eu acho que é reunião, mano. Eu acho que é reunião. Acertei. É reunião. Então você bote aí em reunião também, ó, que você vai ganhar. E aí você vai completando essa paradinha aqui, tá ligado? Vai completando. E aí faltam dois aqui só pra você pegar uma skinzinha aí do caminhão monstro soberana das batidas, beleza? Então é isso, galera. Trouxo pra vocês todas as informações que eu tenho, todas as possíveis aqui. E lembrando que amanhã eu vou postar um short aqui no canal. Eu agora vou tentar postar um vídeo, um short pra ver qual é, né? De vezes quando eu postar um short de eu jogando aí que vocês pedem short de eu jogando. Então eu vou mostrar aí eu dando uns capinhos aí, mostrando, derrubando os malucos aí no contra-squad e a minha partida de ganho. Se você quer live aqui também, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bota quero live aqui no canal. Que eu acho que eu vou voltar com as lives aí, fazendo campeonato, sorteio, a parada toda, beleza? Faz o download aqui do Kawaii no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. E até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! 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 Tchau!